Segundo Samuel, capítulo 4, do versículo 4 ao 6, é a nossa primeira leitura. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, Jônatas, filho de Saúl, tinha um filho aleijado dos pés. Esse menino tinha 5 anos de idade, quando se ouviu a notícia de Jezreel, de que Saúl e Jônatas haviam tombado em combate. Sua ama o apanhou e fugiu. Todavia, na pressa, ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibossete. Os filhos de Rimón e Beriot, Recabe e Baaná, estavam a caminho e chegaram à propriedade de Isbossete. Na hora mais quente do dia, na hora do costumeiro descanso do meio-dia. Os dois entraram na residência como se fosse buscar trigo, mas o feriu de morte, transpassaram-lhe do estômago e, em seguida, fugiram. Agora, abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9. Só virar um pouquinho a página aí, do versículo 1 ao 13. Amém? Diz assim, Certa ocasião, Davi questionou a si mesmo. Será que alguma pessoa da família de Saúl ainda vive? Se houver, eu gostaria muito de encontrá-la e fazer algo de bom por essa pessoa. Em memória da minha amizade por Jônatas. Então, convocaram Ziba, um dos servos da família de Saúl, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe indagou, Tu és Ziba? E ele prontamente respondeu, Teu servo, Senhor. O rei prosseguiu, Resta ainda alguém da família de Saúl, A quem eu possa demonstrar a lealdade, Algumas versões, bondade de Deus, Ao que replicou Ziba, Ainda a um filho de Jônatas, Aleijado dos pés. E o rei desejou saber, E onde se encontra ele agora? Diante do que Ziba lhe disse, Na casa de Maquir, filho de Amiel, Em Lodebar. Então, em seguida, o rei Davi mandou trazê-lo da cidade de Lodebar. Então, Mefibossete, filho de Jônatas, Neto de Saúl, Veio à presença de Davi, E se prostrou com o rosto em terra, E lhe fez reverência. Davi o chamou pelo nome, Mefibossete? E ele prontamente respondeu ao rei, Eis aqui teu servo, Senhor. Então, Davi o tranquilizou, dizendo, Não temas, Porquanto o chamei, Para lhe demonstrar bondade, Por amor a Jônatas, Teu pai, meu amigo, Restituirei todas as terras de Saúl, Pai de teu pai, E tu sempre haverás de comer, A minha mesa. Então, Mefibossete lhe fez reverência, E declarou, Ó Senhor, Quem é este teu servo, Para dares tu preciosa atenção? Vale o tanto, Vale o tanto como um cachorro morto. Imediatamente, Davi chamou Ziba, Servo de Saúl, E ordenou, Dá ao filho do teu Senhor, Tudo o que pertencia a Saúl, E a sua família. Tu cultivarás a terra dos teus filhos, E servos, E colherá dos frutos, Para o filho do teu Senhor. Tenho alimento para comer, Mas, Mefibossete, Filho do teu servo, Comerá sempre, A minha mesa. Ziba, Ziba, Tinha quinze filhos, E vinte servos. Ziba, Respondeu ao rei, O teu servo fará, Tudo o que o rei, Meu Senhor ordenou. E o rei acrescentou, Mefibossete, Passará a comer a minha mesa, Como um dos filhos, Do rei. E Mefibossete, Tinha um filho pequeno, Chamado Mica, E todos, Quanto moravam na casa de Ziba, Eram servos, De Mefibossete. Assim, Mefibossete, Que era deficiente, Dos dois pés, Passou a morar, Em, Jerusalém, E todos os dias, Fazia suas refeições, Em companhia do rei, Partilhando, Da mesma mesa. Amém? Que história linda, Né irmãos? Uma das histórias, Mais belas, Da palavra de Deus, Que vai nos dar, Uma grande demonstração, De amor, E bondade, Queridos, Nós estamos falando aqui, De um personagem, Chamado, Mefibossete, Quem é esse camarada? Filho de Jônatas, Neto de, Saú, Saú, O rei, Então, Ele, Tinha uma linhagem real, Essa é a verdade, O que aconteceu com Mefibossete? Ficou manco dos pés, Aos cinco anos de idade, Ele era de uma linhagem real, E viveu como príncipe, Até os cinco anos, Após isso, Viveu como um plebeu, Queridos, A ama, De Mefibossete, Quando recebeu uma má notícia, Ela ficou desesperada, Pegou o menino no colo, Foi correr, Desesperado, Tropeçou, E ele, Caiu, Ficou manco dos pés, Queridos, A palavra de Deus, Os pés, Na Bíblia, Representam o nosso caminhar, E Mefibossete aqui, Por culpa dele? Não, Foi alguma coisa que ele fez de errado? Não, Ele, Estava em pecado? Não, Mas algo, De ruim, Veio a ele, Os pés, Na Bíblia, Representam o nosso caminhar, Talvez, Na sua vida, Em algum momento, Aconteceu isso, Coisas que aconteceram, Na sua infância, No seu passado, No seu outro relacionamento, Na sua adolescência, Lá no passado, E você diz assim, Eu não tenho culpa de nada, Fizeram para mim, Fizeram contra mim, E hoje, Eu sofro com isso, E talvez, Isso te incomode, Tanto, Que não te possibilita, A caminhar na vida, Como eu falei, Os pés, Representam, O nosso prosseguir, Os pés, Te movimentam, Te possibilita, Sair de um lugar, E ir até outro, E muitas vezes, Pessoas, Estão como Mefibossete, Na área da emoção, Na área das finanças, Na sua área familiar, Na sua área profissional, Nos sentimentos, No casamento, No namoro, No relacionamento com o pai, Com a mãe, Na vida com Deus, Não consegue crescer na fé, Não cria raiz, Não consegue se comprometer, No reino, Não consegue dar frutos, Porque os seus pés, O seu caminhar, Está comprometido, Queridos, Existem pessoas, Que não conseguem, Liberar o perdão, E porque não conseguem, Liberar o perdão, Não conseguem, Caminhar na vida, Estão presas a mágoas, De repente, O, A tua, A tua deficiência, Emocional, Seja essa, E ela não te possibilita, Viver as coisas, Que Deus tem lá na frente, Aquilo que o apóstolo Paulo, Vai dizer, Esquecendo-me das coisas, Que ficaram para trás, Prossigo para o alvo, Mas a gente não consegue, Prossigir para o alvo, Se o nosso, Se o nosso caminhar, Está preso numa mágoa, Mefibossete, Não escolheu aquela situação, Derrubaram ele, Ele pediu, Não, Aí você vai dizer, Teve um negócio, Na minha infância, Que fizeram para mim, Mas, Até hoje, Isso me incomoda, Tem uma coisa, Do meu passado, Que fizeram para mim, Não foi culpa minha, Foi alguém, Talvez está tentando me ajudar, Me prejudicou, E hoje, Eu estou nessa situação, Como Mefibossete, E Mefibossete, Ele tem muito a ver, Com a gente, Porque, Porque a gente fala, De traumas, De abusos, E de vergonha, Ninguém gosta, De mostrar o lado ruim, Tanto prova, Que as redes sociais, Estão aí, Para mostrar o lado bom, Quem é que posta uma foto, Dizendo assim, Irmão, Estou aqui com piriri, Deu ruim para mim, Ninguém, Você vai postar, Uma foto, Que você está, Mais bonito, Você está com um filtro maneiro, Que você está, Num restaurante legal, Com pessoas importantes, Porque o nosso lado bom, Preciso mostrar, Mas o lado ruim, E obscuro, Eu escondo, E as vezes, Quando eu escondo, E eu não trato, Eu fico como Mefibossete, Manco dos pés, Que não consigo caminhar, E vai viver num lugar, Chamado, Lodebar, Que significa, Lugar, Sem pasto, Lugar, Infrutífero, Querido, Eu quero dizer para você, Todos nós aqui, Temos uma história diferente, Todos nós aqui, Sofremos traumas, Eu lembro, Estou lembrando de um aqui, Que quando eu tinha, Deixa eu ver quantos anos, Acho que uns 10 anos de idade, Sempre fui muito curioso, Para, Para instrumento musical, Aí eu lembro, Que eu subi, Numa igreja, Cheguei, Perto de um músico, E ele falou assim para mim, O que você está fazendo aqui? Toda vez que você vem aqui, Você faz besteira, E eu criança, Quando eu ouvi aquilo, E aquilo entrou no meu coração, E eu já tocava violão, Desde os 18 anos de idade, Já era endereçado a isso, E eu lembro que eu fiquei, Traumatizado com aquela palavra, Daquele, Vascaíno miserável, Com certeza ele era, E ele, E eu deixei, Criança, Né, Coitado, E eu lembro que eu fiquei, Muito tempo sem pegar, Num instrumento musical, Pela bondade, Graças de Deus, Deus me redirecionou, A ser apaixonado, Por isso, Novamente, Mas, Todos nós, Em algum momento da vida, Que não por culpa nossa, Ou por, Por um fator externo, Tentaram nos marcar, Para nos paralisar, E eu digo a você, Querido, O que que Mefibosete fez? Talvez o lógico, Dessa mensagem, Seria, Compreender, Quais foram as ações, Que Mefibosete fez, Para superar isso, Talvez eu pudesse dizer, Para você aqui, Quais são os passos, A dar para superar, Esses abusos, Esses traumas, Essas situações difíceis, Que a gente viveu na vida, Que a gente tem vergonha de dizer, Eu tenho algo para te responder, Você não precisa fazer nada, Porque o que eu quero compartilhar hoje, Não é sobre aquilo, Que você pode fazer, É sobre aquilo, Que Deus fez por você, E é o título, Da minha mensagem, Você não fez nada, Para merecer, Deus fez tudo, Para te dar, E através da história, De Mefibosete, A gente aprende, Muitos princípios importantes, Sobre a bondade, O amor, E a lealdade de Deus, Para a sua vida, Eu quero dizer para você, Querido, Que o amor de Deus, Por você é infinito, Deus te ama, De uma forma extraordinária, Como ninguém te ama, Deus tem um amor por você, Que você não vai encontrar, Em nenhum lugar do mundo, Em nenhuma aventura, Em nenhum romance, E nenhum prazer, Desse mundo, Se compara, Ao amor de Deus, O amor de Deus, É real, É único, É verdadeiro, O mundo te ilude, Ele tenta te mostrar, Que essa aventura, Vai te dar amor, Não vai te dar nada, O final é de morte, O final é de engano, Mas o amor real, E o amor verdadeiro, Se chama Jesus, E Ele está aqui, Nessa noite, O que que eu aprendo, Sobre a bondade de Deus, Sabe o que eu aprendo irmãos? Que Deus te ama, Não pelos seus méritos, Deus te ama, Apesar dos seus deméritos, Eu vou repetir, Deus te ama, Não pelos seus méritos, Deus te ama, Apesar dos seus deméritos, Você tem defeito irmão, Tem muita gente, Que tem chulé, Tem mau hálito, Torce para times esquisitos, E Deus ainda te ama, Tem manias ruins, E Deus te ama, Mas Ele não te ama, Por aquilo que você, Pode fazer, Pelos seus méritos, Eu falo bem, Ou eu canto bem, Eu sou um bom administrador, Eu sou uma pessoa carismática, É por isso que Deus te ama, Não tem nada a ver, Deus te ama, Apesar de todos os seus defeitos, E a gente vai ver aqui, No versículo 1, Do capítulo 9, Que Davi, Vai dizer assim, Resta alguém, Da família de Saul, A quem eu queira mostrar, A lealdade, E a bondade, A alguém, E deixa eu falar uma coisa para você, A cultura da época, Dizia assim, Que o atual rei, Tinha que exterminar, O reinado passado, Para que não houvesse concorrência, Lembra quem era o rei, Antes de Davi, Quem era? Saul, Mefibossete é neto de quem? Saul, A cultura era, Vou exterminar, Essa concorrência, Para que eles não assumam o poder novamente, Mas ele não diz assim, Ainda há alguém da família de Saul, Para que eu possa me vingar? Ainda há alguém da família de Saul, Para que eu possa matar, Para que não possa ter chance nenhuma, De uma possível concorrência, Não, Ele diz ainda, Há alguém da família de Saul, Para que eu possa mostrar, Bondade, Queridos, Isso é poderoso, Assim Deus é conosco, Nós merecíamos a morte, Mas ele nos deu a vida, Você pode glorificar a Deus por isso? Nós merecíamos a vergonha, Ele nos deu a honra, A tristeza, E ele nos deu a alegria, E ele ainda vai dizer assim, Há alguém que eu possa usar a bondade, Pela minha aliança, Que eu tinha com, Jônatas, Quem é Jônatas? Pai de Mephibossete, Segura essa aí irmão, Se você entender esse mistério, Mephibossete, Foi lembrado, Por causa da aliança, Você foi lembrado, Pelo uma aliança, Que foi feita na cruz do Calvário, Jesus pagou um preço, Cada gota de sangue, Foi pensando em você, E a bondade de Deus, Te alcança, Por essa aliança, Quando você pensar, Nos seus traumas, Nas suas dificuldades, Naquilo que fizeram, Seus pés mancos, Naquilo que te impossibilita, Lutar na vida, Lembre-se que Jesus, Na cruz do Calvário, Pagou um preço por você, E o amor de Deus, Te alcança, Por causa dessa aliança, E Deus te ama, Apesar de todos os teus defeitos, Eu não estou fazendo apologia ao erro, Que se você fizer, Coisas erradas, Deus vai te abençoar, Não, Eu estou te dizendo que, Ainda que você faça coisas erradas, Ainda que você vacile algumas vezes, Deus continua te amando, Enquanto estão entendendo, Diga amém, Lembre-se disso querido, Deus te ama, Não pelos seus méritos, Mas sim, Apesar, Dos seus deméritos, Porque muitas vezes, Nós, Somos condicionados, A colocar, A graça, O amor de Deus, Pela meritocracia, E não é queridos, É bondade de Deus, Nós estávamos aqui, Naquele momento de adoração, Como eu senti, A presença do Espírito Santo, Como eu, Eu fui ministrado, E eu disse ali para Deus, O Senhor é muito bom, O Senhor é maravilhoso, Esse ambiente de glória, É o teu amor, Reinando nesse lugar, E eu quero dizer querido, Que Deus nos envolve, Com esse amor, E eu quero profetizar, Em nome de Jesus, Você vai sair daqui, Encharcado com o amor de Deus, A tua família, Vai ser envolta, Sobre esse amor, Porque esse amor, Nos constrange, É o amor de Deus, Que te constrange, Ao ponto de dizer, Eu não vou errar, Eu não vou pecar, Eu não mereço, Olha só como eu tenho, Tanto defeito, Esse Deus, Ainda assim me ama, Precisamos ser constrangidos, Por esse amor, Lodebar, Como eu disse, O lugar que Mefibossete, Morava, O significado de Lodebar, É lugar sem pasto, Deserto, Infrutífero, E muitas vezes, Em algumas áreas, Da nossa vida, Estamos vivendo em Lodebar, Ah, mas, Quem é o culpado? Não sei, E a tese a ser defendida, Aqui, Não é procurar o culpado, E sim, O alvo da graça, E do amor, Você, Todos nós, Sem exceção aqui, Que estamos nesse templo, Somos alvos, Do amor, Da graça, E da bondade de Deus, Você crê nisso? Você recebe essa palavra, Na sua vida? Não deixe, Que Satanás, Coloque coisas contrárias, Na tua mente, Que ele vai dizer, Que você não vale nada, Que você não tem mais jeito, Que a tua família, Não tem mais jeito, Que você é um caso perdido, Hoje o Senhor, Vem te dizer, Eu te amo, E você tem chance, Você pode mudar, Eu posso te tirar, De um lugar, Sem pasto, E frotífero, E te levar, Para um lugar, De paz, Deus pode fazer, Isso na nossa vida, O nosso Deus, É o Deus do improvável, Do impossível, Que faz milagres, Em nossa vida, O rei mandou, Trazer, Mevibossete, De Lodebar, Dizendo, Você precisa sair, Desse lugar, Ele não foi feito, Para você, Eu não te quero aí, Para ficar, Num lugar sujo, Deserto, Não, Não, Ouça Deus te falar, Eu tenho coisa melhor, Para você, É momentâneo, É por uma circunstância, Ou por um embaraço, Ou talvez até fruto do pecado, Mas ainda assim, Deus está te dizendo, Eu tenho um lugar melhor, Para você, Eu tenho um lugar, Melhor para você, E Davi, Manda chamar, Mevibossete, Lá de Lodebar, Imagina, Quem mandou chamar? Vamos lá irmãos, Quem mandou chamar? Davi, Quem era Davi? O rei, E o rei, Quando mandou chamar, Como é que você acha, Que chegou lá em Lodebar? Carros de oficiais, Você imagina, Mevibossete, Quando veio aquela situação, Qual era a cultura? Mandar matar, Quando ele veio, Já deu ruim para mim, Então esse carro, Ele começou, Falou assim, Chegou a minha vez, Da minha morte, Ah pastor, Você está inventando isso, Estou inventando, Você vai ver no texto, Que ele estava com medo, Não entendendo nada, Acostumado ali na favela, Que quando entra um carro bom, É só para levar o bandido, Você agora vai me levar, Aí, Mevibossete, É você, O rei está te chamando, Meu amigo, E os caras não disseram o que era, O rei mandou te chamar, Quando ele chega lá, Olha só o que diz o versículo 7, Do capítulo 9, Então Davi, O tranquilizou, Eu imagino, Mevibossete estava, Tremendo, Fica calmo aí varão, Não temas, Porquanto o chamei, Para lhe demonstrar, Bondade, E aqui vai meu segundo ponto, Sobre o que eu aprendo, Sobre a bondade de Deus, Recebe isso na sua vida, Não tenha medo, Jesus não esmaga, A cana quebrada, Ele trata você, Com lealdade, E justiça, Ah está ruim, Ele vai te esculachar, Não, Ele diz para você, Não tenha medo, Eu estou cuidando, Dos detalhes da sua vida, Eu estou, Com provisão, Para você, Para o teu futuro, Abra a sua Bíblia, Por favor, Em Isaías 42, 3, Pode botar o texto aqui, Para a gente também, Isaías 42, 3, Diz assim, A palavra de Deus, Não quebrará o caniço rachado, E não apagará o pavio que esfumaça, Em verdade e fidelidade, E implementará a justiça, Naquela versão diz, Não quebrará o caniço rachado, É isso mesmo, E não apagará o pavio fumegante, Com fidelidade, Fará justiça, O que ele quer dizer? Às vezes você está, Um caniço rachado, Pode, Deixa o texto para mim, Às vezes você está, Um caniço rachado, Ele não vai vir esculachar, Ele vai te tratar, Com fidelidade, E com, Justiça, Qual era a situação de Mefibossete? Medo, Pavor, Morava em Lodebar, Um lugar sem pasto, Infrutífero, Em que havia-se, Uma cultura de extermínio, Da geração, Que antecedia do rei, E ele ficou com medo, E a palavra do rei fala, Não tenha medo, Chegou o dia, Em que eu vou usar de bondade, Para com a sua vida, Talvez você chegou aqui, Com medo de algumas coisas, Com medo de não dar certo, Com medo, De como vai ser a tua finança, Com medo de como vai ser a tua família, Que não anda bem, Eu quero liberar uma palavra profética, Deus está te falando, Não tenha medo, Confia em mim, Que eu vou usar de bondade, Para com a tua vida, Confia em Deus, Ele pode fazer, Não quebrará o caniço rachado, E não apagará o pavio fumegante, Com fidelidade, Fará justiça, O nosso Deus é um Deus, Fiel, E muitas vezes querido, Sabe quem gera medo em você? O diabo, Os gigantes, Mas em Romanos 14, Vai dizer, Nenhuma condenação há, Para aqueles que estão em Cristo Jesus, Não deixe que Satanás, Venha gerar medo em você, Porque esse medo, Pode fazer sabe o que com você? Intimidação, Você pode ficar intimidado, Não, Eu não sou digno, Nem de ir para a igreja, Eu não sou digno disso, Eu não sou digno, Nem de ler a Bíblia, Aí você não lê a Bíblia, Fica mais fraco, Ah, Eu não sou digno, Nem de orar, Não vou nem orar, Porque eu sou tão pecador, Aí não ora, Fica fraco, Aí ele vai gerando medo em você, Aí você vai se retraindo, E ele está dizendo, É, Uhul, É tudo isso que eu quero, Que ele fique retraído, Que ele fique intimidado, E Deus está falando para você, Não tenha medo, Vem para perto de mim, Que eu tenho bondade, De lealdade, De justiça para a sua vida, É o que Deus tem para você, O complexo de inferioridade, Estava tomando conta de Mefibossete, Ele se sentia indigno, E a palavra de Davi, Foi para quebrar esse paradigma, Você não sabe a força que tem irmão, Você diz assim, Ah, mas, Ah, pastor, Se o Senhor olhasse a minha vida, E soubesse o quanto eu sou limitado, Eu quero dizer para você, Que Gideão também era, Eu quero dizer para você, Que Davi também era, Eu quero dizer para você, Que Moisés também era, Mas homens simples, Naturais, Que decidiram se colocar, A disposição de Deus, Viveram sobrenatural, Pode ser assim também na sua vida, Pode ser assim, E ele diz, Eu vou devolver as terras, Que pertenciam ao seu avô, Saúl, O que que eu aprendo aqui, Com a bondade, De Deus, Terceiro, E aqui eu já encerro, Na presença do Rei, Há provisão, Honra, E perdão, Eu vou repetir para você, Na presença do Rei, A provisão, Honra, E perdão, Olha o que diz o versículo 7, Ainda do Samuel, Que é a nossa base, Capítulo 9, Versículo 7, É, Não temas, Porquanto o chamei, Para lhe demonstrar a bondade, Por amor a Jônatas, Teu filho, Restituirei, Todas as terras, De Saúl, Ele era neto de quem? Mas isso só aconteceu, Porque ele estava na presença do Rei, Quando nós estamos na presença do Rei, Não falta provisão para a nossa casa, Não estou falando que não tem dificuldade, Não confunda, Estou falando que não falta provisão, Deus não deixa faltar provisão, Eu vou restituir as terras, De Saúl, Houve provisão, Porque ele estava na presença do Rei, Tudo o que nós precisamos, Tudo o que você precisa nessa noite, É entender, Que na presença de Deus, Não vai faltar provisão para você, Não vai faltar, Os servos de Ziba, Ficaram encarregados disso, Olha só o que diz o versículo 10, Tu cultivarás a terra com teus filhos e servos, E colherás dos frutos, Para que o filho do teu Senhor, Tenha alimento para comer, Olha a palavra dele, Não vai faltar provisão, Lá em Mefibossete, Lá em Lodebar, Só tinha farinha com água, Agora ele ia comer picanha maturada, Irmãos, Olha a alegria de Mefibossete, Haveria provisão, Haveria honra, Honra, Sabe o que o Davi falou? Não vai ter só a restituição, Das coisas do teu avô, A tua família Mefibossete, Vai ter o que comer, Fica tranquilo, Vai estar todo mundo de pança cheia, Mas você, Vai comer na mesa comigo, Na presença do rei, A honra, Comer na mesa do rei, É um lugar de honra, E a mesa, Simboliza, Comunhão, O que Deus quer ter com você, É a comunhão, A comunhão da presença de Deus, Ah queridos, A comunhão da presença de Deus, Vale mais do que qualquer coisa, E quando eu falo de honra, Não era enaltecer o teu nome, É você desfrutar da presença do eterno Deus, Porque não há honra maior, Do que estar na presença do rei, Do que estar na mesa com ele, E o que Deus quer fazer com a nossa vida, É nos dar a maior honra que existe nesse mundo, Estar todos os dias com ele, Assentado na mesa da comunhão, Desfrutando da presença dele, Não há honra maior do que essa, Na presença do rei, Há provisão sim, Mas também há honra, E na presença do rei, Há perdão, Ah, mas os meus traumas, Aos cinco anos de idade, Eu fiquei manco dos pés, Mas na presença do rei, Ele sentava na mesa, Você imagina aquela mesa bonita, Todo mundo sentado, Na mesa do rei, Não dava para ver os pés, De Mefibossete, Na presença do rei, Só dava para ver daqui para cima, Porque eles estavam sentados, Na mesa da comunhão, Na mesa da intimidade, As tuas dores, Não são apontadas, O que é valorizado, É a tua comunhão com ele, Na mesa do rei, Deus vai te dar provisão sim, Ele vai te dar honra sim, Mas ele vai te dar acima de tudo, O perdão, O que o mundo quer apontar, Olha ali, O manco, Olha ali, O brigão, O adúltero, O pornográfico, Olha ali, O que arruma confusão com todo mundo, Se você entender, E decidir essa noite, E abraçar a bondade, E a lealdade de Deus, Ele vai te colocar na mesa com Ele, E os teus defeitos, Não serão vistos, Porque Ele vai cobrir com o seu amor, Ele vai te constranger com a sua graça, Na mesa do rei, É um lugar de provisão, Honra e perdão, Mefibossete, Saiu de Lodebar, E foi morar, Em Jerusalém, Lodebar significa, Lugar infrutífero, Jerusalém, Terra de paz, Deus pode sim, Nos tirar, De um lugar infrutífero, De um lugar deserto, E nos levar para um lugar de paz, Eu quero profetizar, Se você crer, Levante as suas mãos, Receba, Vai ser assim na sua vida, Receba isso no nome de Jesus, Vai ser assim na sua família, Deus vai te tirar de Lodebar, Para você entrar, Na mesa do rei, Desfrutar da provisão, Da comunhão, Da honra, E do perdão, Ele não fez, Nada para merecer, Mas Deus fez tudo, Para te dar, Deus fez tudo, E do perdão, D отдão, É Deus fez tudo,